Podemos preparar mais um evento de sucesso. Penso que estamos reunidos de todas as condições, nesta amostra comercial e industrial, em todos os momentos de animação, amanhã na noite de São João, com as marchas e os arreiais populares, com os diferentes espetáculos, os diferentes momentos, com a Gala de Aulosos. Penso que temos reunidos de todas as condições para afirmar aquilo que é a dinâmica, a qualidade existente no Conselho da Lozã, em diferentes áreas, em diferentes dimensões. E é esse o nosso desejo, é esse também o fundamento da organização destas festividades, é afirmar o Conselho da Lozã, reforçar a sua atratividade e também reforçar a identidade e aquilo que é o orgulho de ser lousanense. Uma amostra que representa parcialmente aquilo que é o tecido económico no Conselho, quer na parte de comércio e serviços, quer na parte industrial, que representa aquilo que é a dinâmica existente. Felizmente no Conselho temos hoje um conjunto de empresários e de empresas com grande força, com grande vitalidade, que têm sabido corresponder às exigências dos tempos, que têm ampliado negócios, têm criado novos produtos e portanto esse é um facto que nos apraz registar. Têm também sabido captar fundos comunitários para reforçar os seus projetos, para apostar na inovação e desenvolvimento e também no apoio à exportação e à internacionalização. E é isso que também nos apraz registar e que nos satisfaz e que nos estimula para o futuro. Obrigado. 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 Obrigado.